o diego boa noite o chico oi diego é eu queria fazer uma pergunta que na última vez que eu fui fazer a revisão da minha moto ele eu perguntei sobre a troca de óleo a cada 3.000 km e o mecânico falou que só precisava trocar a cada 3.000 se fosse se eu rodasse mais do que 150 quilômetros por dia e o meu manual tá a cada 5.000 a eu queria saber se é certo trocar a cada 3.000 ou se é melhor continuar seguindo a orientação do manual porque eu acho que isso não interfere na garantia se eu trocar o óleo por minha conta eu acho que a obrigação da garantia só ir lá fazer as revisões que tem programada a minha próxima agora de 10.000 depois 15 acho que 20 por aí vai só isso aí eu queria saber se vale a pena eu trocar por minha conta a cada 3.000 porque aí no caso eu gastaria duas vezes que você tem uma revisão de 5.000 valeria a pena para mim trocar o óleo por minha conta ou ficar mesmo na garantia e a cada 5.000 tá trocando óleo valeu tia chica abraço boa noite diego beijão eu eu vou dar a minha a minha experiência eu troco o óleo das minhas motos a cada 3.000 km independente ou seis meses seis meses ou 3.000 km é isso cara moto se troca óleo a cada seis meses para você ter a viscosidade certinho certinha o óleo é com aquela contaminação aceitável e tudo mais seis meses é o tempo de vida do óleo ou no meu caso 3.000 km e independente se você roda sei lá essa tese aí de 150 km por dia independente cara eu troco a cada 3.000 km ou seis meses e aí você pode fazer o seguinte para você não ter um gasto maior eu tô fazendo isso na remala acabada a mim malanha eu levei eu fiz a viagem de 2.000 km ela tá com 3.000 km agora certinho porque mais de 3.000 3.000 e pouquinho e eu levei na rl assim que eu voltei de viagem que eu cheguei de viagem eu fui na rl os meninos olharam puxaram lá viram tá no nível e a viscosidade tá muito boa eles sabem que eu troco a cada 3.000 só que pela primeira vez Daniel falou para mim cara o óleo tá tão bom tá no nível tá bom e eu botei óleo de qualidade né óleo lá da da Royal Infield Campinas tudo direitinho e ele falou vamos fazer o seguinte volta aqui com 4.000 a gente olha de novo e depois se der tudo certo a gente testa até 5.000 vai ser a primeira vez que eu vou chegar com uma moto em 5.000 km de de uso no óleo semissintético e não vejo problema tá até o professor China já tinha comentado 5.000 km não tem problema nenhum você trocar o óleo agora chegar a 10.000 km não aconselho eu não aconselho e aí você pode chegar ao limite de trocar cada 5.000 eu acho que eu não chego a esse ponto vai ser a primeira vez numa moto que eu vou chegar a 5.000 quilômetros mas primeiro vou fazer o que eu chegar a 4.000 levo na rl os cara vão olhar falar assim não Chicão bora trocar já tá no momento ou eles ou seis meses né então se a moto chegar antes dos seis meses eu já troco logo óleo e provavelmente eu não vou chegar aos 5.000 em seis meses provavelmente eu não vou alcançar essa essa quilometragem tá bom mas você pode fazer isso entendeu Diego você pode é passar dos 3.000 leva lá para o mecânico ele vai olhar vai vai olhar ou você mesmo faz isso tá olha o nível do óleo dá uma verificada na viscosidade se você não entende disso leva o teu mecânico de confiança ou até para o mecânico da da própria concessionária ele vai olhar a viscosidade e falar não tá bom dá para rodar ainda e se tiver no nível tá aí se não tiver no nível cara aí troca o óleo a cada 3.000 você vai entender lá como é que tá o consumo de óleo da sua moto e também a viscosidade do óleo e a quanto ele tá de contaminação é olhando né então deixa chegar aos 3.000 aí você vai tomar a melhor decisão mas é são na verdade são seis meses ou 3.000 quilômetros é o que eu pratico se você quiser chegar a 5.000 vai dando olhada chegou no 3.000 olha chega em 4.000 olha e aí aí você vai você chega até os 5.000 se até 4.000 tiver tudo ok você chega até o 5.000 tranquilo mas não passa de 5.000 não velho mesmo quando você chegar na revisão dos 10.000 troca de 5 e 5 tá você deve estar usando óleo óleo semisintético né eu imagino se lembrando se for óleo mineral eu não aí eu não recomendo mesmo quem tiver usando óleo mineral não recomendo chegar até os 5.000 tá aí não mesmo óleo mineral eu não recomendo passar dos 3.000 aí é um aí também é uma experiência minha eu tive muita moto que usava óleo óleo mineral 20w50 nunca deixei passar dos 3.000 nunca tá aí é uma experiência que eu tenho de nunca deixar mesmo óleo mineral eu não confio não e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente o apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado